Música O guarda de esta município dele nebe destaca em Mercado Taibesi, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Mercado Taibesi, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. O vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino, desconfia ao cobrança ilegal para o vendedor de Sino. Já foi notícia pública. GEMEN se deu calo a confirmação ao guarda-segurança do mercado TBC. Namos presidente, autoridade, município dele. Agustin da Costa, Selin López, GEMEN.